Bem pessoal, muitas homenagens mais que merecidas estão rolando na internet desde da noite da última sexta-feira aí com o falecimento do Chadwick Boseman. Então vamos lá, vem comigo que a gente vai se emocionar junto com tudo que estão dizendo por aí. Fala pessoal, o Chadwick Boseman se foi inesperadamente, né? Fiz um vídeo hoje de manhã falando sobre isso. Emocionou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Ele e a família dele optaram inclusive por manter em segredo uma luta de quatro anos contra um câncer no colo, quatro anos, sigiloso, ninguém sabia de nada. É claro que essa notícia foi assunto no mundo inteiro nesse fim de semana e não é pra menos. O Tchala dele simplesmente revolucionou a forma de retratar os heróis negros nos filmes e com certeza ele representa um marco na história do cinema. A parte boa é que esse reconhecimento veio com ele ainda vivo, isso é legal. E pra aumentar ainda mais a nossa admiração por esse verdadeiro guerreiro, um guerreiro com certeza fora das câmeras, somente agora a gente sabe que todas as gravações de Vingadores e Pantera Negra foram feitas durante o tratamento dele. Então não tem como ele não ser guerreiro. Pra um ator saudável gravar cenas de luta, cenas de ação, por exemplo, já exige um esforço imenso, gigantesco. A gente sempre vê isso aqui nesse canal. Agora imagina o Chadwick enfraquecido por quimioterapia e dando conta disso tudo, sem falar pra ninguém, lutando com isso internamente. Torna o fato da morte dele ainda mais devastador pra qualquer fã. Então fica aqui o nosso maior respeito e admiração por esse herói em tempo integral. Por essas e outras famosas e anônimos aí do mundo inteiro, tem enchido as redes sociais e sites de notícias com homenagens póstumas. E a gente não vai ficar de fora dessas, porque aqui todo mundo é fã do Chadwick Boseman. Pra começar, eu acho importante mencionar que a Marvel se pronunciou com a seguinte nota. Nossos corações estão partidos e nossos corações estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado vive para sempre, descansa em paz. Mais emocionante foi ir no post da DC Comics, olha isso, a DC. Mostrando que nesses momentos, na verdade, o que resta é admiração acima de qualquer concorrência. Há um herói que transcende o universo, Wakanda pra sempre. Descanse em poder, Chadwick. Agora a gente vai ver o impacto dessa perda com os colegas de trabalho, olha isso. O Chris Evans, o Capitão América, ele postou um texto emocionante no Twitter. Estou absolutamente arrasado, isso está além de partir o coração. Chadwick era especial, original. Ele era um artista profundamente comprometido e constantemente curioso. Ele ainda tinha muito trabalho incrível pra criar. Sou infinitamente grato por nossa amizade. Descanse no poder, rei. Nessa imagem, inclusive, você vê um abraço carinhoso dos dois aí, olha. Isso é realmente emocionante. O comentário da Zoe Saldana, a Gamora, foi de cortar o coração. Vou ter de contar a Sai, Bowie e Zen que T'Challa morreu. Sobre qual outro rei posso falar pra eles agora? Bate fundo, né, galera? Mark Huffalo, agora o Hulk, né, também se pronunciou nas redes sociais. Tudo que tenho a dizer é que as tragédias acumuladas este ano só se tornaram mais profundas com a perda de Chadwick Boseman. Que homem e que talento imenso. Irmão, você foi um dos grandes de todos os tempos. E sua grandeza estava apenas começando. Senhor, te amo. Descanse no poder, rei. O roteirista Kevin Smith também fez uma homenagem contando uma história emocionante. Conheci Chadwick no dia em que Stan Lee colocou a mão e as pegadas no pátio do teatro chinês. Ele era bom e um pouco nervoso, mas muito poderoso como T'Challa. E tão talentoso. Isso é de partir o coração. 43 anos é demais pra morrer. Meu coração está com sua família e outros fãs esta noite. E pessoal, ainda tiveram muitos outros. Daria pra passar o dia inteiro lendo essas mensagens. Mas não só famosos do mundo dos superlógenos se comoveram com a morte dele. Tipo, muita gente. O candidato a presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, postou um texto chamando o Chadwick de inspirador. Muita gente. Muitos atores, apresentadores, músicos mundialmente famosos também expressaram sentimentos. Todo mundo reconhecia o brilhantismo do trabalho dele e o ser humano adorável que ele era. Da nossa parte aqui do Enet, eu falo inclusive pela equipe inteira que todos nós estamos muito abalados desde o momento que a notícia surgiu. Eu posso falar pra você que a nossa conversa, o nosso grupo do WhatsApp que a gente tem, a nossa aqui foi realmente tensa, todo mundo triste. E assim, sem ele as aventuras que a gente tanto gosta não vão ser mais as mesmas. Chadwick nasceu em 29 de novembro de 1976 no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele era filho de uma enfermeira e de um operário de uma fábrica de tecidos. No ensino médio ele escreveu a primeira peça dele e encenou pra escola quando um amigo foi baleado e morto. No ano 2000 se formou em artes plásticas. Interessante que ele queria escrever e dirigir. E só começou a estudar atuação pra aprender a se relacionar com os atores. Mas quando é pra ser, não tem jeito. Ele mal sabia que seria um ator tão importante assim. Ele conseguiu os primeiros papéis na TV em 2003, fazendo pontinhas em seriados como CSI, Law & Order. Você sabia dessa? Você não sabia, né? Em 15 anos de carreira foram 15 filmes e 9 séries. Ele tinha ainda muito o que conquistar, pessoal, muito. Mas o que ele deixou feito é impressionante. A gente consegue ver uma carreira, uma ascensão de carreira impressionante. Com certeza você vai lembrar dele como Toth em Deus do Egito. E jamais você vai esquecer do T'Challa em Capitão América, Vingadores e Pantera Negra. O filme 2 estava por vir em 2022. E eu tenho certeza que assim como eu, agora você se sente meio órfão, né? A gente perdeu, né? Assim, tipo aquela luz no fim do turno meio que se apaga. E fica uma dica aqui. Talvez você não tenha assistido o último filme dele. Destacamento Blood estreou há pouco mais de dois meses na Netflix. E ele vive o Storming Norman. Esse filme é um drama de guerra super emocionante e muito elogiado pela crítica. Eu acho que a melhor forma de se despedir de um ídolo é prestigiando o trabalho dele, certo? Então, descanse em paz, Chadwick Boseman. Obrigado por tudo. Wakanda Forever. O time has come for you to come home and be reunited with me.